Vou falar um pouquinho pra vocês do livro novo aí, que já tá disponível pra quem quiser comprar antecipado. Vai demorar pra ser físico, já aviso. Era pra ser bem mais caro esse livro, tá? Porque até coloquei no post aí, os satanistas até zombam, né? Porque o curso dos caras é mais de mil reais, o nosso fica parecendo porcaria. Como esse não é bíblico, né? São recursos ali, materiais, né? São recursos pra te ajudar no dia a dia, né? As questões do eu. Espirituais também, né? Mas ali tem todas as técnicas que eu acumulei nas últimas décadas. Então tem milhares de reais em técnicas de cursos ali, né? Se eu quisesse vender mesmo, lucrar, capitalizar, eu ia colocar 999 reais. Eu ia colocar e valia, porque dá pra ganhar muito mais com aquilo. Eu não lembro qual foi a última vez que eu fui no hospital, que eu fiquei doente. Eu precisei de alguma coisa que eu não fiz, que eu não fui eu, assim. E tá aí o que eu sei, o que eu uso, né? Diversas eu aprendi por Andir, como vocês sabem, lá atrás, né? Há 20 anos atrás. Eram coisas incríveis, né? Aprendi com diversas vivências. Fui aperfeiçoando, fui entendendo a fonte, né? Porque, como vocês sabem, ele acaba binarizando bastante os ensinamentos, né? Então quem me conhece, quem confia em mim, pagaria o preço que eu cobrasse. Então, em gratidão a esses, eu queria cobrar bem pouquinho, né? 66,60, que nem eu sempre cobro. Mas aí os curiosos baixam de monte, vão usar. Aquilo ali é forte, é poderoso, tem coisa pra caramba ali, vocês vão ver. Então eu coloquei 166,60. Que aí os curiosos já evitam, né? Gastar, porque se confiassem tanto em mim, seriam alunos, né? E aí os alunos compram e podem parcelar. Compram quando puder, se puder também. E ainda converte tudo em périto, né? Que vale suprimentos aí em tempos de crise. Então eu vou mostrar pra vocês o que tem aí, o que tem nesse livro. Ali você zera a vida, né? Você zera todas as questões do eu. As questões que mais se interessam, né? Eu falo muito das questões eternas. Esse livro aí tem as resoluções do binário, do passageiro, a conexão do eu inferior com o eu superior, né? A capa aí tem uma questão aí, pode parecer meio estranha, porque tem uma questão aí que vocês vão perceber aos poucos. Tem uma gracinha aí, né? Então tá ali o eu inferior versus o eu superior versus o eu inferior, né? Então, são mais de 20 anos de técnicas aí e de respostas pras questões mais importantes, né? Que mais nos cercam no dia a dia. Lembrando que quem é membro já ganha jornal impresso todo mês. Tem todos os seus téril. Tudo que você gasta é vira téril. Tem que comprar esse livro ali no nosso site também, no link que eu disponibilizei ali. Se comprar depois na Amazon, compra por aí, não adianta. Tem que comprar aqui, é pelo Mercado Pago. Eu nem sei se eu vou disponibilizar lá. E em breve é capaz que eu suba o preço, tá? Vou voltar pra R$ 666,60 antes que alguém compra e faça besteira. Sei lá, né? Eu fico meio assim. Então, se subir o preço, já sabe o que eu tô avisando. Então aproveita pra comprar agora quem quiser comprar. Até porque vai ajudar a gente aí em coisas que a gente tá erguendo aqui. Eu poderia comprar muito mais. Eu vejo esses caras cobrando uma fortuna. Poderia comprar muito mais por nós. Mesmo fazendo por nós, eu não tenho coragem. Eu sinto mal de cobrar caro as coisas, né? Mas, enfim. Eu vou acabar subindo o preço desse livro, porque aí tem tudo, né? Então é um curso. Se eu fechasse um curso, você ia botar R$ 2.000, R$ 3.000 ali e valeria. Então eu não vou ficar jogando o jogo de mamão. Até fiz uma brincadeira aqui. Mas tem que ter o mínimo de bom senso, né? Também desvaloriza pra caramba e vira zona. Porque aqui tem coisas importantes, tá? Tem técnicas aí que você não vai achar lugar nenhum. Você vai testar, vai ver, vai fazer, vai tirar a prova. Algumas dos alunos mais antigos já devem conhecer, né? Então, o que tal o prefácio, né? O que tal o eco é o futuro ou o passado da voz? Até comentei com vocês, né? Parece fácil de responder, mas... Veio depois da voz, mas é o passado. Foi o que já foi dito, né? Você tá ouvindo o eco, é o passado. Eu já falei isso. Ao mesmo tempo, o eco vem depois que eu já falei. Então é o futuro ou o passado. A gente tem uma dissertação em relação a isso. que vocês vão entendendo. Quando se perde um olho, o que sobra vale o dobro, né? Isso aqui é o paradoxo da vida, né? Então vocês vão ter aquela história de... De oro, né? De odin, do mergulho do eu superior no eu inferior. Você perde um olho pra juntar os dois lados da vida no binário, né? Então isso tudo é o melhor explicado aqui. Então aqui você tem dois olhos, né? Então você tem o olho de ra, que ele é a luz, mas ele vê só o escuro, né? O olho de oros é o escuro, mas ele vê só a luz. Então, rao e o superior, oros é o inferior, né? Então o bom faraó era ambos. Tanto que os arqueólogos ainda se confundem, né? Eu falo que alguns faraós disseram que era oros, outros que eram ra, depois misturou ra, oros. Então, o livro Lúcifer explica sobre a tom e a mon, né? Questão lógica e quântica, né? Aqui também vocês têm acesso aí. O Hemordia Maçã também tem muita coisa. Tem tudo no site aí, né? Mas esse daqui tá explicando isso pra você usar no seu dia a dia. Me cobram muito isso, né? Ah, que adianta saber tudo isso? O que eu vou fazer com isso? Preciso arrumar minha vida. Então, aqui tem os recursos. E se alguém, de alguma forma, não puder mesmo e precisar, te dá um jeito de disponibilizar aí. Você ajuda aí na escola. Quem for bolsista, a gente... E quem mora aqui também, no Reino, quem tá ajudando aqui, eu envio aí. Não vai precisar se preocupar, né? Gastar. Então, o físico vai demorar. Então, não adianta ficar esperando sair o físico. Quando sair, o preço vai ser, provavelmente, perto. Não vai cobrar muito mais caro que isso. Até que não é questão de páginas, né? É questão de conteúdo. Tem 166 páginas. Não é muito, mas tem... É técnica sobre técnica ali, sem ficar querendo encher linguiça, né? E diversas explicações no começo também, como eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, o olho é o sol, o outro olho é a lua, né? Onde ambos olham, na verdade, você tá nua. Então, você precisa desses dois lados. Isso aqui tudo vai ser explicado. Quem é da escola já entende. Mas aqui, nesse livro, a gente coloca em prática, né? Como usar no dia a dia, né? Essas questões. Você paga pelo Mercado Pago, dá pra parcelar, dá pra fazer fixo, caramba. Mercado Pago, a gente devolve seu dinheiro, se der algum problema. Mas você clica aqui, fala com a gente no Telegram. Não tem como ter erro em nada, né? Então, primeiro fala do eu. Fala da essência do eu, né? A partir das letras do hebraico ali, daquelas expressões iniciais que o hebraico verdadeiro representa. O eu superior, né? Explica o eu superior, depois o eu inferior, né? O que o corpo pensa, o que o corpo sente. Ali dá detalhes. Tem coisas que o corpo pensa automaticamente. Você fala, olha, eu tô pensando. Tem coisas que o corpo sente do nada. Essas duas coisas são uma, mas elas estão de lados opostos. Você precisa equilibrar elas pra dominar o seu cavalo, o seu eu inferior. Então, você é vítima de si mesmo. Onde você vai, você não sabe o que vai pensar, o que vai sentir. Seu corpo se tremece. Se você queria falar, mas não consegue. Você é uma vítima ali, fica naquela... Naquele tubilhão. Então, depois dessa briga dos satanistas, aí eu vendo tanto de coisa que eles fazem, que eles ensinam. Eu falei, velho, eu vou entregar tudo isso aqui logo. Eu pôr bem baratinho, mas eu falei, porra, aí eles que vão usar. Eu falei, vou colocar caro pra cacete. Eu falei, mas eu vou ferrar minha galera aqui, cara. Eu não quero aparecer. Eu coloquei aí o meio termo. Então, você tem o abstrato, precisa estar lá. Isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é muito importante de entender como posicionar, como não ter as sombras no lugar. Porque se você clareia a sombra, você dá luz pra aquilo, olha que eu tô pensando, o que eu tô querendo. Se a sombra vai pra mais longe ainda. Tem um jogo a se fazer com o abstrato, uma manutenção da própria sombra. E é muito importante entender isso aqui, que tá explicado. Explosões de raiva, né? Como acontece plasma em um momento, e depois você vai ver. Você quer controlar, depois de onde vem isso? Como é que isso se resolve? Por que isso acontece? De que forma? Como isso pode ser posicionado, entendido? Mais uma vez falando, desejos proibidos aqui. Como isso movimenta a gente a vida inteira, né? Inclusive tá ligado com o próximo tema dos traumas sem forma, né? Tudo isso aqui manipula você sem você perceber, né? O seu eu superior não consegue tomar o controle pra você voltar pro eterno, pra sua alma, lembrar dos seus mergulhos no tempo, né? Porque você tá preso no desejo do corpo, nos traumas que você nega pra si mesmo, não vive querendo repetir sem perceber. Às vezes querendo evitar, mas no fundo tá procurando, justamente por toda hora, tá querendo sanar, que você tá criando sem perceber. Então aqui tem todo um... É pra você desfazer esses traumas, né? Pra você reposicionar tudo isso. Sonhos afogados, a mesma coisa, é parecido com os traumas, né? Os sonhos, a gente finge que não vê alguns, mas estão lá enchendo o nosso saco. Sonhos afogados, trauma, a gente finge que não vê, mas tá lá enchendo o saco. Às vezes a gente dá uma super valorização, às vezes dá uma valorização abaixo do que deve. Essas duas coisas têm que ser... Essas duas coisas têm que ser... Ponderadas, né? Equilibradas. Então, você vai estar ali na inveja de quem amamos, na disputa de momentos. Isso aqui é muito importante. O coletivo atrapalha muito, a família atrapalha muito, às vezes. Essa inveja que a gente tem, sabe? Do profeta não conseguir ser profeta em casa, do curandeiro, o médico, sabe o que é a vida inteira, desde sempre. Isso aqui é bíblico, né? Então, em vez das pessoas no seu coletivo ficarem felizes, nossa, ainda bem que você tá aqui, ainda bem que você tá do nosso lado, ainda bem que você nos ama. Não, as pessoas não querem que você brilhe mais que elas até um determinado ponto. Tem que explicar o porquê, como resolver isso, como que isso funciona. Aí conecta com a questão de falta de pai, o que que isso causa, né? Como resolver? Falta de mãe, o que que isso causa? Como resolver? Ausência de dor, o que que isso causa? Como resolver? Excesso de dor, o que que isso causa? Como resolver? Ausência de amor, o que que isso causa? Como resolver? Excesso de amor, ausência e excesso dessas coisas, de dor e amor, é o que movimenta todo o seu eu, é o que define a sua personalidade. Como ver e posicionar isso? Ausência de luz e de escuridão, né? Estou aqui explicando a mesma coisa de uma maneira mais abrangente. Ausência de sexo, excesso de sexo, como lidar com isso, os efeitos, efeitos em homens e mulheres, que é diferente. Deveia estar homens aqui, não sei se corrigiu, está doutor sozinho, então, isso acontece muito, tem uma raiva, renascendo, tá? Então aqui também, essa passagem de, de um lado para o outro da vida, inclusive, começa falando sobre o nome de Moisés e de Noé, e como isso está conectado com o mergulho, uma coisa muito interessante, que é muito íntima ali, até para os judeus, para Israel, uma coisa que, como está no abstrato, eu vou mostrar para vocês ali, para fechar as formas, mas muito interessante, o livro já começa a explicar, vocês vão entender essa questão do renascimento, a masturbação e seus efeitos, isso parece besteira, mas é muito importante, tanto de forma positiva, quanto negativa, não adianta exagerar, de nenhuma forma, tem um porquê, tem uma maneira de se entender isso, de usar essa energia bem usada, então, mantendo o caos posicionado, só que as pessoas querem se livrar, ficar 100% na paz, e ficar à mercê do caos, então, você tem que entender, como posicionar o caos, aonde você vai encontrar o caos, que você sabe administrar, e ainda assim é caos, como posicionar isso, como dominar isso, manter o alívio, é a mesma coisa, você vai se banhar no alívio, você vai gerar uma sombra intensa, que depois vem com tudo, aquela ressaca, aquela bad, então, se rir demais, acaba chorando, como organizar isso, como posicionar isso, de uma maneira saudável, como organizar o remorso, porquê o caos, e como organizar, alterando a percepção da realidade, isso é muito importante, você, isso aqui é tudo, na criação, então, a sedução e seus efeitos, estou falando sobre isso, como funciona, como se defender, como usar, o sexo como aliança, a menstruação, isso aqui fala detalhes, sobre a menstruação, e porquê que isso é sagrado, para as religiões, e mesmo, os satanistas, o pessoal usa esse sangue, porquê que é isso, a síndrome do pânico, de onde vem, como resolver, a pressão alta e baixa, de onde vem, como resolver, acumulando a energia emocional, como a energia sexual, a temperança do sábio, os limites da gnose, até onde dá para você ir, até onde vira esquizofrenia ou não, o modo de sobrevivência, é muito importante entender isso aqui, a ilusão da realidade, e a realidade da ilusão, isso aqui também muda tudo, isso aqui é para zerar tudo, na vida, o binário ali fecha tudo, fibra moral, visão versus ação, o poder do perdão, o casamento, a amizade, então são detalhes sobre isso aqui, que vocês têm que entender, para dar forma, para ficar tudo com forma, nada no abstrato, nada embaixo do tapete, para vocês terem aquele controle, as células, as moléculas, trabalhando no mesmo ritmo, ganhar umas com as outras, e aí, fica mais fácil de você seguir adiante, de você criar a realidade, não ter problemas, conflitos, nem consigo mesmo, nem com os demais, vou me servir melhor, a obra, amizade, a sintonia do dinheiro, então, eu podia cobrar o que eu quisesse com isso aqui, porque a pessoa que entender tudo isso, dinheiro não vai ser mais o problema, e é claro, vai estar conectado à questão espiritual, porque você resolve o dinheiro, você vai abrir outros problemas, a não ser que você organize, entendendo tudo isso, senão, você fecha um lado, abre o outro, tem que ser entendido tudo, e o livro explica, como, então, a sintonia do dinheiro, o paradoxo da lei da atração, o papel masculino, o papel feminino, a camaradagem da hierarquia, é muito importante entender tudo isso, para participar do que vem por aí, o orgulho e a servidão, tudo é ritmo, a disciplina e a rotina, disciplina e a rotina, é muito importante entender essas duas coisas, e como elas se complementam, e se anulam, no sentido de, caramba, cadê eu, já me tornei o padrão, e se você não tiver padrão nenhum também, o que esperar de você, isso tem que ser organizado, isso está tudo muito bem explicado aqui, é o eu completo na aquarela das cores, criando a realidade sobre o indivíduo, é uma técnica, é uma forma, criando a realidade sobre o coletivo, é outra técnica, outra forma, a vida com Deus, entre o destino e o livre-arbítrio, é, então, galera, está tudo aqui, se acontecer alguma coisa comigo, se desse um mamão, eu fico pensando, já pensou se estivesse fazendo o que esses caras estão fazendo? Isso aqui, Deus nos livros, vocês precisam aprender, entender, saber se livrar com isso, se livrar das coisas com isso, porque aqui está tudo, perdido, não tem muita gente achando que, nossa, o povo está perdido demais, já que eles estão querendo brincar, é bom que vocês saibam também, digo lá, estou vendo eles, não com a gente, ninguém é louco também, não é brincadeira, a gente vive, mas, vendo de fora, você percebe que, caramba, a esquizofrenia está aí, batendo na porta, vocês não souberem administrar o que está chegando, vai ter jeito, a vida com Deus, dentro do destino e do livre-arbítrio, é muito importante entender isso, muita gente se perde nesse paradoxo, aqui tu és um mergulho de Deus, então isso aqui é muito legal, aqui está um agnose, em poesia, que é muito importante aí, vocês vão ver, depois daqui tem diversas técnicas diretas, então aqui está detalhes, tem imagens explicando a questão da toro, das glândulas, os chakras, as cores da aura, detalhando tudo, aí tem os 10 segredos templários, detalhando um por um, verdadeiros cristãos, detalhando um por um o que era aquilo, aí os sonhos bíblicos, explicando os olhos bíblicos usados para cada coisa, para cada coisa, há técnicas para o auxílio do eu inferior, aqui vem o que vale muito, poderia vender uma por uma, por muita grana lá, igual os caras fazem, mas não consigo, e vocês precisam ter isso aqui, paciência, se alguém usar mal usado, a gente se vinga, mas não vão, ou não se vinda também, deixa queimar lá, a gente acolhe a misericórdia, depende, tem exército do céu e do inferno para isso, cada um queima de um jeito, alguns queimam por perdoar, outros por não, e tudo é perspectiva, mas é importante que todo mundo aprenda, você nunca sabe quando vai estar no céu ou no inferno, e você precisa saber administrar o seu eu inferior, manter ele alinhado com o seu eu superior, e eu estou explicando cientificamente isso, e vocês sabem que eu não sou de palhaçada, então, são técnicas de, há 28 anos eu uso essas técnicas, desde que eu fui lá, eu tenho um vídeo, boto aí, mostrei apostilas, mostrei coisas para vocês, de 97, vocês sabem que é verdade, é o que eu tenho de sagrado guardado aqui, há tanto tempo, em muitos pontos, e coisa que eu aperfeiçoei, e que, porra, eu não, graças a Deus, não gosto de caber na banca, aí Deus me manda para lá, Deus me livre, um, dois, três, mas eu não me lembro como que é ir no hospital, entendeu, eu não, é, Deus me livre, não estou me gabando não, vai me mandar para lá, mas estou falando, que é verdade, funciona, não adianta se gabar, que sabe como é, mas, enfim, então, o que você tem, técnica contra dor de cabeça, a primeira, técnica contra dor de estômago, técnica contra ansiedade, técnica contra depressão, técnica contra mal-olhado, técnica contra inveja, técnica para união, aí tem explicando as frequências mentais, elevando a frequência mental instantaneamente, a técnica do fone, que é uma técnica ali que, envolve umas questões mais complexas, a visualização da aura, estabilização da aura, mudança da cor da aura, também tem detalhes das cores da aura, explicando tudo, isso aqui é muito importante, tudo que é necessário, tudo que qualquer magista sabe usar, para atrair dinheiro, que está na fonte, para quem quer, está aí, entendeu, por isso que eu também estou cobrando caro, porque isso aí já é para o ego, e as pessoas precisam, às vezes você ficar rindo, que ajuda mais a escola, então estou cansado também de ficar, sabe, a galera não, enfim, mudança da cor da aura, eliminação de bloqueios, isso aqui é importante também, estabilização dos chakras, é importante, proteção diária, técnica para dominar, isso aqui eu fiz a vida inteira, essa proteção diária, depois que eu fiquei mais, eu consegui umas, eu consegui improvisar no mental, ser mais rápido, mas eu usei a vida inteira, e às vezes a dependência está muito pesada, o ambiente que eu entre, eu faço isso aqui, não tem erro, técnica para dominar a energia sexual, técnica para dominar a energia emocional, técnica para dominar a energia vibracional, a criação de realidade, sem isso aqui não adianta, técnica para interação com o macrocórum, e aqui você vai canalizar a energia, sem precisar ficar sugando, parasitando bichinho inocente, igual os caras fazem, aqui você vai debulhar, na pureza da simetria, eles vão ver que contra o sol, contra o alinhamento das cores, ninguém pode, pode matar 500 bichinhos que você quiser, você só vai ecoar contra você, então, está tudo aqui, técnica para interação com o macrocórum, isso aqui é incrível, vocês querem brincar de fazer, se o Marçal soubesse disso aqui, ele tinha virado rei, hipnose quântica, isso aqui é muito importante, o nome parece ridículo hoje em dia, porque usaram tanto o quântico errado, mas o negócio é louco, isso aqui é pesadíssimo, isso aqui, defendendo-se do abstrato, não tem uma curva que te vence com isso aqui, técnica comum com egrégula milenar de neutralização, é abstrato rápido, e depois tem a técnica elevada, isso aqui é difícil de conseguir, mas se aprender também, já era, defendendo-se da lógica, atacando com o abstrato, você tem aqui, defendendo-se do abstrato, e defendendo-se da lógica, então pode vir um cara na macumba, no abstrato, pode vir um cara criando ali, articulando, você vai saber se defender, é a mesma coisa para atacar, atacar com o abstrato, atacar com a lógica, você vai saber como pegar no psicológico, como pegar no espírito, diferenças entre projeção astral e mental, alquimia para projeção astral, e alquimia para projeção mental, alquimia foi uma forma bonitinha de falar, mas na verdade é uma técnica, é o alquimio que está usando, a química do seu corpo, as reações, os pulsos elétricos, é científico, para poder sintonizar, certas projeções internas, sem sua projeção interna, tudo é átomo, então estamos falando de coisas científicas, hoje dá para entender, alquimia para influência mental intensa, isso aqui é pesadíssimo, porque se a pessoa aprender, fodeu, alquimia para encontrar e atrair a uma gêmea, isso aqui pode ser bom, pode ser ruim também, dependendo do bicho, alquimia para programação de sonhos, isso aqui é importante, alquimia para estabilidade em nível sexual, emocional e físico, isso aqui é tudo, não tem isso que nada, técnica para conexão quântica com o todo, de novo é por aqui, o homem às vezes parece idiota, tanto que usaram errado, mas isso aqui é muito mais antigo, isso aqui eu fui desdobrando, como vocês sabem, de onde eu venho, apesar da elevação por onde eu tinha, sempre foi muito binário, então eu caía nas outras vidas ali, eu fiquei sintetizando, e aqui está sintetizado, pontos secretos no corpo, só que, cara, você aprende isso aqui, eu estou até medo, eu estou desistindo, vou voltar para 666, essa bodega aqui, para ninguém comprar, pontos secretos no corpo, ativação direta da telepatia, ativação direta da terceira visão, elevação imediata da energia vibracional, o Ki, o Chi famoso, os orientais sabem isso aqui, esqueceram, não sei se sabem ainda, técnica para acúmulo da energia sexual, técnica para acúmulo da energia emocional, isso aqui tem lá em cima, mas aqui está com detalhes, envolvendo chakras também, não só a intenção, ativação e emancipação das glândulas, pneu habituitário, isso aqui, você precisa, já expliquei aí, detalhado, bomba de elétron, isso aqui é um absurdo, isso aqui eu não devia nem estar aqui, eu até coloquei fantasma lá, vai ser difícil achar, não tem índice, e está escondido lá no meio, para que se você estiver com fúria, o bagulho vai sumir, você não vai nem achar isso aqui, aí o pessoal vai marcar a página, filha da puta, pega fogo no seu livro, ativação e emancipação das áreas inutilizadas da consciência, isso aqui também é pesado, isso aqui, o Rorandir me ensinou desde criança, fiquei bugado com isso aqui, depois você não consegue parar mais, ficar vendo a aura, ficar vendo, ouvindo, é um inferno também, depois não vai reclamar, por isso que eu também queria pôr caro para, sei lá, eu vou acabar subindo, eu estou falando, eu vou subir para 666 esse livro, quem não comprar agora vai se foder, ou se salvar também, não é para comprar mesmo, dois, técnica para atuação, quantos que tem efeitos físicos, telecinese, vira lugar, isso aqui eu ensinei para vocês, mas aqui está depilhado, nos vídeos às vezes eu enrolo de propósito, para ficar difícil, porque a pessoa não fazer besteira, eu sou meio noiado com isso, quero ensinar o cara, quero fazer uma besteira, você aprende com isso aqui, e acabou, eu vou ter que destruir o cara, e ele sobe para mim, eu ou alguém, que seja vibracionalmente, vocês não tem noção do que é isso, aliás, vocês tem, o problema é justamente que não tem, fica parecendo besteira, mas que bom que pareça besteira, o problema é que muita gente já sabe, que não é besteira, e vai querer usar, enquanto pensa que é besteira, está ótimo, deixa eu pensar, os donos do mundo sabem que não é, tudo cabalista, tudo talmudista, e lá tem alguma maneira de fazer isso aqui, porque a nossa é bem melhor, eles copiam, isso aqui é conhecimento luciferiano, não é, para quem é, você tinha que seguir a Torá, para Israel, mas Israel que manja, hoje os bruxos do mundo, é Israel, ai, ai, só Deus, meu Deus, técnica para atuação quântica em efeitos físicos, telecinese, giro do garfo, tem explicando cientificamente a telecinese, inclusive a opinião da ciência disso, exercício das cartas, isso aqui é poderoso, faz desde criança, fazia né, faz anos que eu não faço, mas é bom até demais, exercício das cartas, exercício do garfo, do Torta, vocês que gostam aí, exercício do giro na folha, conjuração do vento, vocês também vão se divertir, não é para panar, isso aqui é, por isso que eu nunca ensino, e vou, está barato, estou achando barato agora, estou me arrependendo, quase aumentando agora, vai dar trabalho, para o mercado livre, capaz de acabar lá, e vou subir o preço, exercício do giro da folha, exercício da luz na mão, vocês sabem que o grande já acendei a mão lá, o treino aqui que eu fazia, que eu ensinou também, conjurando, isso aqui eu já passei para vocês algumas vezes, difícil achar o plástico certo, para treinar, conjurando os elementos, então exercício farinha ar, tudo você vai tirar a prova lá, vocês que acham que é palhaçado, a telecinese, detalhando aqui, aí o exercício vela fogo, controlando os elementos, então o ar, o fogo, a água, e a terra, com as pedras empilhadas, então isso aqui você vai aprender, a interagir com os elementos, você vai sentir a vibração de cada um, sabe, a ressonância é pulso elétrico, com pulso elétrico, é só isso, técnica do papel caindo, lendo as nuvens, isso aqui os antigos manjavam, isso aqui era poderoso, exercício, exercício das ondas, isso aqui também, quando eu era criança, quase fiz besteira, isso aqui era pesado, e as velas, cores e funções, como usar, isso aqui tem que estar no mar, o exercício das ondas é no mar, as velas, as velas, as cores e funções, como usar ali, para você se proteger, e atacar também, se precisar, isso aí tem vídeos, para membros, mas aqui está detalhado, passo a passo, algumas técnicas, são inéditas, no começo todo, é 100% inédito, e muita técnica, eu já passei, mas de um jeito superficial, porque, eu ficava receoso, mas aí está completo, e a reflexão da calma, para finalizar, que é, aqueles momentos de desespero, você, posicionar o erro, pagou no mercado pago, já baixa na hora, assim que você pagar, vai aparecer aqui, voltar para o site, já baixa o livro, a não ser que você não tenha saldo, aí não vai ter pago, aí não vai baixar o livro, lógico, aí você tem que clicar aqui, baixar lá no Telegram, depois que você mostrar a notinha, o saldo, o cartão cadastrado, vocês sabem, se não der certo, aqui não é para baixar, também foda, eu estou até arrependido, quase, Deus me perdoe, estou fazendo isso, por quê? Porque eu vi que os satanistas, ensinam coisa para caramba, e eu fico guardando, 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 agora vocês tomam um ataque, aí não sabem se virar, então, aí eu fiquei, põe o caro, põe o barato, fiquei nessa, falei, caralho, agora, eu corri, trabalhei esses dias, pode ver que eu subi aqui, para vocês terem defesa, aí na mão, quem precisar, e for da escola, não tiver dinheiro, fala com a gente, a gente envia, não é problema, tá? Então é isso, aproveita para comprar, que pode ser que eu suba já já, tá? Eu já estou quase subindo agora, eu preciso pensar, ver o que vocês vão achar também, minha opinião da galera aqui, eu vou enviar para eles depois, e a gente vê. Bom dia, Rafael, Bruno, Ranier, Sávio, Nicórcio, Raíssa, Daiane, Mateus, Portal dos Deuses, Henrique, Josevar, Ulearte, Salve, Xavier, Salve Rogério, aí eu vi essas paradas, só na notícia, é, o negócio está louco, depois a gente comenta, é, Taiwan é da China, isso é uma palhaçada, você já tinha tomado faz tempo, e Kiev é da Rússia, a Rússia foi fundada em Kiev, caramba, na Ucrânia, então tudo isso é muito louco, estava pensando em fazer o canal, devolva o México, faz 200 anos que os Estados Unidos roubou metade do México, metade do Estados Unidos é México, vou fazer também uma campanha, é, é, salve Eric, Amanda, a capa, se você olhar bem, desfocar o olhar, você vai ver uma coisa, ali é o olho de raio, olho de horos, né, salve Serginho, Fernando Felipe, Corrado, Bruno, e aí, tá na família, né, é isso aí, tá lembrando, Elielto, Xavier, Matheus, quem precisar muito, não tiver confusões, conversa com a gente aí, Alves Fernando, Jader, valeu, Matheus, Agape, tem 166, mas as técnicas são bem comprimidas, né, se eu colocasse indo por página, tava muito, mas eu não enchi de isso, porque é, é pesadíssimo, é tudo bem importante, tem quanto é que vocês conversam em périto ainda, e investiu, nem gastou nada, Alves Catarina, Luana, Jader, é isso aí, de raio de horos, né, um é a luz, mas vê a escuridão, outro é a escuridão, mas vê a luz, o farol tinha que aprender a conciliar esses dois olhos, e nós também precisamos, né, nesses tempos em que nos aproximamos, na época só o farol sabia, o que todos sabemos hoje, salve Alessa, valeu, não tem que falar, não tem que comentar sobre isso, mas, o livro Lúcifer se entende, pode fazer um vídeo, mas tem, acho que deve ter caído, perdamos tanto canal, que eu nem sei o que tem aí, salve Vitor, bom, bom, valeu, salve Gustavo, Fábio, qual dos dois você tem, de raio de horos, salve Luana, conversa com o pessoal aí, que entra no grupo do Telegram, só você entrar no site aí, você vem aqui, tá vendo, ó, pra comprar o livro, livros, no site aí, manual do eu, tá aqui, e aí, pra falar com o pessoal, escola online é porcaria, tá aqui, aí eles te ajudam a virar, no system, valeu, valeu Henrique, valeu, Michael, salve, salve Juba, Juba Dourada, por enquanto é PDF, acho que o impresso vai demorar um pouquinho, mas a gente, se Deus quiser, vai fazer também, salve Xavier, Vlad, de Pedro, salve Abner, graças a Deus, tamo aí Matheus, depois envio pra vocês aí, tá por enquanto, 166,60, me converte em périto, mas tô pensando seriamente subir, já já, salve Diogo, é, isso aí tem tudo, também tem tudo, eu zerei agora, isso aí era o que eu tinha, pra vender lá na, por ter vindo lá na, no Marte Coiso lá, como que é, aquela plataforma lá, esqueci, na do Moura Usa, caralho, agora eu tô entregando aí, tá bom, salve, Diogo, valeu, virou membro, sete meses aí, Deus te abençoe, obrigado, tem velho de luz pra nós, é, então, eu vou pôr 666, já pra ninguém comprar mesmo, logo mais, o pessoal compra, isso que dá raiva, você põe, caralho, que isso que ela não compra mesmo, salve, Luana, valeu, Amanda aí, se Deus quiser, logo mais a gente faz um lançamento lá no podcast do físico, é, mas com isso aí também vocês vão zerar a vida, né, quem usar isso aí, acabou, é, vamos pra nós, James, salve, vamos junto, é, é isso aí, é isso, valeu, boa, é, tá tudo, né, tá tudo, é, são vários pacotes, cada curso custava 166, 266, então, tem milhares de reais em curso aí nesse livro, então, tá bem barato, né, ô Luana, tomara, que logo você compre aí, levante o intérito, tá investindo, se não puder também, conversa com a gente aí, boa tarde, Carlos, consegue, só falar lá no grupo, você virou membro, amor ou honra, né, aí ganha jornal impresso todo mês também, conversar lá no grupo, entrou no site, escola online, importaria, o pessoal já ajuda vocês lá, é, então, o que tem ali, velho, que eu já vi de gente ganhar tanto dinheiro com o que tem ali, a gente ricaça, né, que o Urandir ensinava lá, os negócios muito longos, é que eu nunca consegui focar nisso, aliás, uma vez na minha vida eu consegui, me arrependi, me ferrei tanto, nunca mais troco minha paz por dinheiro, aí agora eu sou traumatizado, salve, tá, é, 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 pois é, pois é, os caras, você pode ser, se os caras tivessem isso, o que tem nesse livro, eles iam botar no mínimo 3 contos lá, pra vender, no mínimo 3 mil, eles iam colocar, o Marçal ia me chamar de burro, o Marçal, nossa Bob, você é muito burro, você ia ficar milionário com esse equilíbrio, você é burro, o Marçal ia me bater, com razão, talvez, salve, Carol, Walter, Tarcísio, é, pois é, salve, Jean, é que desde o 7, né, eu comecei a ser, isso aí, Tarcísio, depois você volta e dá uma olhada, salve, Leandro, valeu, Tyler, que bom, qualquer coisa você dá um salve, qualquer dúvida, pergunta, aí que a gente responde, você é membro, pergunta lá no grupo, que eu respondo direto, tamo junto, bom, vamos ver o resto aqui, salve, Lee, Bruno, o que que eu não falei ainda, já tá na descrição, é, já tá disponível, e daqui a pouco, talvez eu suba o preço, vou esperar o feedback da galera, se a galera falar, Bob, você é louco, sobe isso aí, vamos subir já já, isso aí, valeu, Leandro, é, salve, Caio, Fernanda, Rafa Gomes, deixa o like, se puder, por favor, é, tem isso também, Agatha, eu conto com isso, é, é que, eu expliquei bem, nesse, né, e as técnicas também, o cara faz a técnica, e ele vai mexer nas moléculas, vai funcionar, né, meu medo é esse, o cara se afunda, porque eu ensinei, por isso que eu, todos esses anos, podia ter ganhado uma fortuna com isso, nunca fui pra vender, é, é, aí vai de cada um, Tarcísio, cada um ensina uma questão, né, uma vem pela parte sexual, a parte, aqueles conflitos internos, né, mais delicados, que as pessoas têm vergonha de perguntar, esse do manual também, fala um pouco disso, mas o Lilith se aprofunda, né, o amor de amassando aqui, de uma maneira, ah, poética, ah, fala do conhecimento, sempre envolvendo a Bíblia, as questões eternas, né, o livro Lúcifer também, mas também inclui, toda a história da Terra aqui, toda essa era, do começo ao fim, tá tudo aqui, ah, mas é diferente desse, de agora, porque esse é, é um manual específico, né, ali você tem técnica por técnica, detalhado, é, quem souber o que tá aqui, vai usar melhor, né, o que tá lá, senão, mesmo que o cara, vai funcionar, o cara vai se encher de dinheiro, se encher de saúde, se encher de poder, pra fazer o que, pra fazer besteira na vida, e aí, coisa culpa é minha? Não, já tô deixando bem claro, por isso que eu ensinei o importante antes, salve, Rony, é, vocês conhecem o trabalho aí, eu agradeço o feedback sempre, Pedro, salve, Jess, tem só em PDF, por enquanto, Renan, mais pra frente, a gente vai fazer físico, se Deus quiser, mas, vai ficar caro, provavelmente, gente, porque, tá tudo aí, eu devia estar pondo, o plano era botar por mil, dois, três mil, pra vender isso aí, lá no, no Hotmart lá, eu tô colocando por 166, então, não sei até quando, só pra vocês saberem se defender, né, falei, cara, o negócio tá ficando louco, eu ensino essa galera, isso aqui, tudo, deixar compilado, fácil, eu já até ensinei um lá, outro cá, mas, aí tá compilado, né, e tem muito mais, inclusive, é, pois é, Vlad, então, tem muitos poréns, salve, Iago, é, pra quem tá iniciando, acho que o melhor é começar pelo Lucifer, né, mas são mil páginas, mas ali o Lucifer também, você vira PHD em todas as matérias, ali tá explicando tudo, agora, se você tá com um problema instantâneo na vida, esse manual é pra isso, né, o resto é pra você desdobrar o eterno, né, eu nunca foquei muito no eu, no ego, esse aqui é pro ego, esse aqui é pra zerar, e saber atacar, se defender, e vencer, tudo, pra zerar a vida, eu nunca quis isso, porque eu queria que as pessoas precisassem do Messias, quisessem o Messias, se ensinar tudo isso aqui, o cara vai se dar bem, pra que ele vai querer que o Messias volte, cara, então eu nunca ensinei, mas tá aí, você preferir isso que o Messias for, se dê bem aí, depois, arque com o peso de ter tudo, não é tão fácil não, é isso mesmo, é, ajuda ele aí, dá uma força pro Tarcísio, galera, ah, o Levi vai ajudar, o Levi manda bem na Gnóstico, aí, o Levi é um, que com isso aí, vira bruxão, ainda bem que, a galera é elevada, é mestre da nossa escola, mas imagina alguém por aí, que tem esse, talento dele aí, ferrou, né, pois é, então imagina o perigo, então Deus nos proteja, salve Sheldon, esse aí o Sheldon vai ler em uma hora, ele leu de uma vez o Lúcifer, foi uma vez que fez a observação da dupla fenda, mas se desativar partes do cérebro, a parte de medição não tem cor ou forma ou movimento, está em nossa mente, exatamente, o cara tem que ter um link com o aparelho de medição, ele tem que ter uma linha de observação, é isso que define, os caras não entendem, a gente ri deles, com a graça de Deus, ele cumpriu a promessa de fazer os pequeninos rirem dos grandes, dos sábios, é isso aí, esse é o ideal, mas a maioria vai comprar isso aqui, sai ganhando dinheiro, derrubando os inimigos, conquistando as safadas, seduzindo quem interessa, e foda-se a ambição, mas aí, que se dane também, é melhor fazer isso agora do que depois, salve, você viu o tamanho, o conteúdo, está tudo ali, está tudo ali, talvez eu retire do ar, ou suba muito o preço, já estou avisando, para vocês não me chamarem de traíra depois, é a nossa observação, o aparelho de medição, a extensão da nossa observação, exatamente, exatamente, Bruno, vamos para nós, é hoje o ritual das velas, quem quiser sintonizar aí, o fogo é um só, estamos juntos ali naquele mesmo fogo, naquele portal, então, basta querer, tem um negócio aí na capa, não vou, não vou falar também tão claro, salve Michele, salve VR, boa, funcionou, que bom, qualquer coisa você fala, foi certinho aí, baixou de primeira, salve Sharks, então, você clica em voltar, ele já baixa sozinho ali, a não ser que você não tenha saldo, ou não tenha cartão, aí, você pagar no Pix, você primeiro tem que esperar, aprovar o Pix, para depois voltar, senão ele não baixa, mas também você clica ali no grupo, eles te enviam na hora, vou até deixar ali, ô Michele, eu vou te enviar aí, se o pessoal te pedir, você envia para eles, tá, você envia para quem mora aqui no reino, por favor, e para quem baixar aí, e errar no link, ou não tiver saldo, e pagou depois, entendeu, se te mandou o comprovante, você envia aí, por favor, é, tá aí no Telegram, viu Michele, te enviei, tem um, tem um, tem um segredo nessa capa, Jader, boa, boa tarde Michele, tamo junto Renan, valeu Elielto, te agradeço aí, Deus te abençoe, me converte em périto lá, a Michele ali, o pessoal já converte na hora, vai dar 10 vezes isso em périto, que também vai subir o preço logo mais, do jeito que tá as coisas, pode crer Fábio, o cara você mesmo fez, eu tenho uma maquininha aqui também, que dá pra gente, meter uns loucos, nossa, no Hotmart, isso aí ia me deixar rico, se quisesse, aqui eu não sou desses, não me sinto bem, eu ia pôr bem baratinho na verdade, pra vocês, eu queria que vocês tivessem isso, mas eu tenho que precisar ajudar aqui, os caras tão gastando pra caramba aí, todo mundo se desdobra, eu falo, porra, também é foda né, eu fico querendo ser bonzinho, eu não ajudo os caras, cara, só eles gastam, porra, então aí aqui, eu pelo menos, seguro aqui, o lado lá de São Paulo, se não tem que ficar tirando daqui, é foda, então aí eu falo, pô, você dá um material que vale tanto, acaba sendo injusto né, eu não quero ser injusto também, salve Guilherme, quem do pessoal usa mal usado né, é então, mil reais velho, o curso mais barato lá que isso, e daí pra cima, falei, vai se foder mano, acho que tem uns negócios mais baratos lá talvez, mas o bagulho pesado deles mesmo, é daí pra cima, salve Whiteness, é, mas tá louco, é, pois é, é isso aí Jess, e com isso aqui você alcança todo o resto, salve o Ellington, valeu Dender, baixou de primeira? Agradeço aí, Deus te abençoe, brigadão por tudo mano, valeu Anderson, agradeço, Deus te abençoe, é, na loja tem os físicos juntos né, mas não tem esse novo né, é, com certeza, mas até aí né, ele já acertou alguns, claro que volta, mas, tem razão né, é, com isso que eu conto, é, eu sei que volta, mas eles enchem o saco, dependendo de quem né, algum inocente vai sofrer lá na mão, na mão deles, claro, depois é coa, a conta fica certa né, Deus não fica devendo mais, tem na loja física tem, é, tem o Lilith aí, o Mordi a Maçã também, dá, aí no site mesmo dá, ou, ou se você quiser falar lá no grupo, mas você compra e já baixa na hora né, e se você quiser o físico, eles chegam juntos lá, aí você tem que entrar na loja, ele tá, tá no, no site aqui também ó, clica em loja aqui, pronto, mas é assim, é isso aí né, Cristo é rei de reis, e aí, cada um vai reinar, entender as dores de um rei, o Brasil, ele tem tudo, o que o mundo precisa, quando a catástrofe chegar, vocês serão os reis do mundo, vocês vão administrar os chakras da terra, porque o que eles precisam pra viver, tá aqui ó, na sua terra, essa, essa é a promessa, salve Aurélio, é sim né, mas poucos vão focar na missão né, a maioria vai, atrás de quem ama, do dinheiro, do sonho, e a parada funciona, só que depois né, o eco, eu me sinto, eu fico sentindo culpado né, que eu falo cara, pra vender um livro, quase dinheiro, pra, que seja, pra construir aqui né, eu não pego dinheiro e vou viajar o mundo, eu não pego dinheiro e compro coisas legais pra mim, né, eu, eu, eu desenvolvo nosso reino, nossas coisas né, então, mas mesmo assim ainda me incomoda cobrar caro nas coisas velho, eu sou meio trouxa, eu não aprendi, eu preciso aprender com os judeus, a não ter medo de, de ficar milionário, vai lá e ganha mesmo, lucra mesmo, não sou esse, sinto muito, mas, eu que Deus me abençoa, eu prefiro as migalhas de Deus, do que o infinito do ego, tá, pesa muito, tudo, se vier, você acaba, lógico, a bênção vai vindo, você vai prosperando, mas sempre fazendo outras pessoas prosperando, quererem também, sempre dividindo sua prosperidade com muitos, fazendo algo que mude o mundo, que mude as pessoas, fazendo sua história valer a pena, agora eu vou ficar ganhando e tendo prazer, pra depois sobrar o que? Só a sombra, cara, é, não é por aí, o livro ensina isso também, então, te mandei aí, vê se chegou, tá bugado esse Telegram, eu uso o Telegram pelo web, aqui, esse da web aqui é um lixo, tá bugando aqui, algumas coisas até podem, cursos, algumas coisas funcionam em Térito, mas é uma moeda pra ir valorizando, pra hora que a comida, a água, os bens que a gente tem aqui valerem muito, aí a gente poder usar os Téritos, por enquanto, mesmo que a gente libere, não vale a pena você gastar Térito agora, mas até pode, tem coisas que dá pra comprar em Térito, agora aqui no reino mesmo, comidas, no fim do ano, o ritual, tem várias coisas que é em Térito, né, e cada vez mais, né, suprimentos, comidas, e tem cursos também em Térito, mas aí conforme a comunidade vai se desenvolvendo aqui, é o que a gente vai usando por aqui, né, principalmente com a quebra das moedas, então, a gente é melhor ter e não precisar, do que precisar e não ter, né, também não tô zicando, tomara que eu não precise, mas, do jeito que vai as coisas, que vão, que o mundo vai indo aí, é, é com certeza, né, qualquer um que faltar comida, que é da escola aí, que tá no reino, comida não vai faltar, agora que abriu sua página aqui, no Telegram, Michele, vou enviar aqui, é, mas você envia pro pessoal que mora aqui também, dá pra você mandar lá no, no grupo aqui, dos moradores, mandou, agora foi aí, no Telegram, se alguém comprou aí, não baixou, você já envia, por favor, só avisar aí na portaria, salve Guilherme, valeu Lucas, tamo junto, valeu Jess, te agradeço, Deus te abençoe, brigadão pela ajuda, e usem direito isso, né, não vai se encher de, cursos aí, e sumir, não sei o que eu estou fazendo na realidade, paradoxalmente usando, eu usei, uma vez eu usei uma dessas técnicas, tá aí, não vou nem falar qual é, mas velho, vinha dinheiro de todo, eu achava dinheiro no chão, eu tenho testemunha disso, mas era dinheiro de todo lado, velho, não é propaganda que eu estou fazendo não, porque depois eu me fodi, enchi de dinheiro, todo lugar era dinheiro, 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 mas aí plasmou uma sombra, velho, que velho, foi chato, tá ligado, ali eu falei, nossa, nunca mais troco a minha paz por dinheiro, então funciona, cara, mas, pra que você quer esse dinheiro, né, e você está disposto a lidar com o contraparte, você está usando o contraparte, você está equilibrando o contraparte, o livro ensina tudo isso, se o cara focar só no dinheiro, depois não reclama, funciona, funciona, mas, a matemática é certa depois também, né, é, é, são consciências se auto-observando, né, é igual a luz fazendo as cores, e as cores fazendo a luz, a luz observando, comparando as cores, define os tons, né, e os tons juntos, definem a luz, então, isso acontece, tempo inteiro no átomo, sistema solar, no próprio tecido da realidade, aqui, ó, entrou no site aí, ó, escola online, portaria aqui, primeiro link, ali o pessoal já te ajuda na hora, é, foda, não deixa falar telegram, olha que loucura, mesmo, sem querer é difícil, né, mas querendo, a pessoa ataca, e aí funciona, é pesado, por isso que eu, são sete anos, que eu não, que eu poderia já ter lançado isso, não lancei, é, salve, Júlia, Iago, é, Rá, é o sol, e V, é o escuro, Horus, ficaria no faraó, na escuridão do eu inferior, vendo, a luz, aí o olho dele acende, né, então, pode pagar do jeito que quiser, mas antes de clicar em voltar, a hora que você pagar, vai aparecer essa tela aqui, no mercado pago, aí, ó, tem que confirmar o pagamento, pagou no Pix, confirmou, ok, aí você clica em voltar para o site, se tiver confirmado, aí baixa, se não, também clica aqui nesse link aqui, e ele já te enviou na hora, a Michelle já tá ali, sabendo, mas se não confirmou, aí não baixa, né, que se não o pessoal ia roubar o livro, é, a portaria já te envia ali, e é bom que já até converte em périto pra você, né, expande, expande, tem, tem, tem esse processo também, é, mas é leve, né, é de um jeito, valeu, boa, Michelle, valeu, Caio, manda pro Caio aí agora, Michelle, por favor, que acho que ele voltou, se já tiver saldo, ou cartão, já vai ter pago, aí baixa o livro, baixa na hora, agora se não pagou, aí não baixa, né, o mercado segura, boa, é isso aí, tá certo, tá certo, tá certo, agradeço, valeu, tamo junto, valeu, Michelle, salve, Eduardo, bom, vamos reagir aqui as coisas, salve Felipe, livro novo Arthur, se puder aí, adquira que muda tudo, tá tudo aí, tudo que todo mundo pede esses anos, tá aqui, que eu nunca envio, né, eu falo do eterno, não falo do ego, as pessoas, ah, mas como que eu vou resolver minha vida, como que eu vou usar na minha vida, como, tá aqui agora, aí cada um que, arque com as consequências, e responsabilidade, né, acho que eu vi ele lá no podcast do Glauber, acho, né, da hora, achei da hora, vi uns cortes desse mano, até falei, caraca, ele tá morando fora, né, porque senão eu já tinha morrido, é, salve Meire, não, se você comprar ele pelo site, ele baixa sozinho, se você tiver saldo no mercado pago, cartão, ele baixa na hora, sozinho, mas se não tiver, tiver que usar, pagar boleto, etc, aí você manda o comprovante ali, a Michelle já envia, tá aqui os links na hora ali, os links tá aqui, e também tem aqui no, Escola Online Portaria, que o pessoal já te ajuda, e, e galera, talvez eu suba o preço pra meia, 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 já pra ninguém mais comprar depois, hein, que vocês que gostam da escola, vão ver agora, já vão comprar correndo, aí os caras vão demorar mais pra ver, quando eles verem, já vai tá caro, e aí eles não compram, então aproveita aí, não, pode pregar, manda bala, e agradeço, que Deus te ajude, a gente te abençoe, Jess, Jess já morou aqui, já ajudou pra caramba, gente, valeu, Julia, só cuidado, onde vai usar, manda aí pra ele, pro Caio, tem que ver também, se tá liberado lá o download, né, às vezes o navegador bloqueia, mas é difícil, talvez seja por causa do Pix, porque quando é o cartão, eu já tenho saldo, o mercado pago já envia direto, já na hora, manda pro Caio aí, por favor, é, entendemos os neurônios, fazendo a interpretação dos fluselés, mas fora do teatro, essa interpretação já é o 7x12, fazendo em todo o processo da luz, frente ao nada, é, esse processo da luz, primeiro a luz no vazio, sai no nada, ela vai sair nela mesma, se orbita, se ultrapassa, e fica comparando cada passo, pra não tá sozinha, cada passo é um ritmo, uma velocidade, uma cor, uma emoção, quando ela se alcança, o azul bem rápido, alcança o vermelho bem lento, é o violeta, lidando com o paradoxo do início e do fim, do alfa e do ômega, então ele tem que ficar manipulando as cores, pra não voltar pro ponto zero, aí isso estrutura o átomo, o átomo repete o processo, estrutura o mineral, repete o processo, estrutura o vegetal, repete o processo, né, juntou vegetal, mineral e átomo, o que que é? Essa junção, quando você tá vendo essas três camadas, é o animal, e juntou animal, vegetal, mineral, é humano, juntou humano, o animal, o vegetal e o mineral, é o que chamam de dévico, que aí já saiu no átomo lá embaixo de novo, 12, 7 barra 12, na verdade é uma soma de referências, que você vai densificando, acumulando, pra ficar bem longe da escuridão, depois desse giro que eu chamo de átomo, giro muito mais, virou mineral, agora eu giro da mesma forma em cada uma das camadas, e vou mudando o acúmulo, aí tem aquela tabela periódica inteira, vou juntando elas agora, aí tem um monte de vegetal, vou juntando vegetal com esses minerais, tem um monte de animal, vou juntando esses animais, com esses vegetais, com esses minerais, tem os homens, aí com a junção dos homens, o conhecimento vem, transborda no vazio de novo, que sai lá embaixo, nos 7 barra 12 ângulos, ou deuses, ou tribos, ou reis, sábios, enfim, é tudo uma reunião de perspectivas, da própria consciência, eu vou ver se espero, Felipe aí, vou ver se dou uns dias, vamos ver como é que fica, pra não ficar muito caro, por vocês, você salvou vários agora, eu não consigo, agora você fala isso, como é que eu vou subir, o negócio me ferra, vida, conversa com o pessoal ali, vira bolsista da escola, Eu posso enviar pra qualquer um, mas pra quem já tá aí, o pessoal vai enviar, vira bolsista, participa com a gente, lembrando que o mercado paga, o mercado paga o parcela também, várias vezes, né, pra quem pode, mas quem não tiver mesmo, e precisar, eu quero poder ajudar, né, Salve, Ítalo, Taylon, Marcos, É, é igual todo mundo, né, agora tá aí, vai aos poucos, faz o teste aos poucos, e vai, usa com a boa intenção, né, Salve, Tatiel, é isso aí, bom, vamos lá, ah, legal, valeu, a Michelle já tá enviando aí, pra quem comprou no Pix, tem 166, mas, várias técnicas, por página, né, não tá com injeção de linguiça, então tem bastante coisa, e, e é coisa pesada, né, coisa importante, e cada quatro, cinco técnicas dessas, tava num pacote, que custava 166, 266, né, algumas delas, se eu fosse vender separado mesmo lá no Hotmart, ia dar uma fortuna, então, tá bem barato mesmo, que é pra vocês comprarem, depois eu vou subir pra Gentalha, é, salve, tem dois Brunos, ah, o Bruno já falei, cada um é um Bruno aqui, valeu, obrigado pela explicação, boa, valeu, sim, é, mas aí você tem que ter um ponto de observação, né, você vai juntando as referências, você continua mantendo a referência do mineral, você bebe água, você precisa de minerais no seu corpo, você continua mantendo a referência do vegetal, você tem que comer vegetais, você continua mantendo a referência dos animais, você ingere animais, você fica dominando as emoções dos animais, a gente mantém as referências, só a partir da nossa observação, é que esses acúmulos são definidos e chamados de reinos paralelos, né, aquele mesmo átomo, quando tá densificado, a gente chama de mineral, aquele mesmo mineral, quando se acumula, a gente chama de vegetal, quando se acumula de animal, quando se acumula de nós mesmos, né, que já é quem olha os paralelos do nosso próprio corpo, então, pra onde você for, qualquer planeta, qualquer dimensão, você vai encontrar o que? Você mesmo, mineral, vegetal e animal, senão você nem vê, nem considera, então nós somos a vida, né, a imagem e semelhança do todo, então tá tudo ali, valeu, Michele, agradeço, é difícil, é difícil, porque tem muita coisa ali que, é, eu já não, talvez até tire do ar, eu deixo bem caro, às vezes, com receio, porque, pô, é tudo, são as técnicas que eu guardei a vida inteira, você tá o tempão aí, sabe, a galera te vai quebrar seu galho, pode falar com eles lá, que eles te enviam, e aí, a hora que você puder, você acerta lá, é, o pessoal, o pessoal é pra ajudar, me ajudar nisso, né, pra lembrar quem que tá mais tempo, quem que ajuda o site, quem que não, eles que filtram, volta lá Rafa, detalhinho uma por uma, volta a live aí, pra ver, a live, você vai, vai ver, não vai se arrepender, é, fica um pouco, é, pois é Felipe, eu vou ver se eu seguro, até semana que vem, comprar, vamos ver, não sei cara, mas se precisar mesmo, a gente mantém pra você, você fala com o pessoal lá, eu quero que, não é por vocês que estão fazendo isso, né, pra evitar que o pessoal de fora, é, então eu quero que fique justo pra vocês, mais do que justo, justo mesmo, caro era justo, porque o que tem ali, mas eu quero que fique fácil, né, acessível. tchau, tchau, Obrigado.